No mês passado, um telespectador que pediu para não ser identificado e que estava à procura de um veículo para comprar, enviou áudios da conversa que teve com um homem que disse ser servidor da Siretran em Santa Inês. Sim, deixa eu lhe falar, nós trabalhamos no departamento de trânsito aqui de Santa Inês, está na Siretran, você sabe onde fica? O suposto funcionário fala que deve ser feito primeiramente um cadastro e tenta explicar o motivo. Beleza, e nós temos que dar início no processo, que é a ficha de cadastro e a taxa de liberação do veículo, certo? Sim, deixa eu lhe falar, essa ficha de cadastro é para poder, o seu nome está constando no nosso sistema, tá ok? Ao ser questionado sobre a possibilidade da vítima apenas olhar o veículo, ele reafirma que precisa ser feito um cadastro antes. Aí fica meio difícil, por causa que é assim. Não tem como você simplesmente chegar aqui e pedir para olhar o veículo sem que o veículo esteja em seu nome, tá? De acordo com o chefe da Siretran em Santa Inês, Gilson Chimenez, essa é uma das formas que os golpistas estão usando para roubar dinheiro. Nos últimos dias, mais pessoas procuraram a Siretran para relatar o ato criminoso. Mais pessoas que têm vindo a Siretran que têm sido persuadidas por um criminoso e esse criminoso ele anda usando fotos de servidores do Detran para tentar aplicar o golpe com uma suposta proposta de leilão das motos que estão na Siretran. Como se sabe por lei, nenhum funcionário público pode participar de processos de leilão, muito menos agir dessa forma. Então, toda e qualquer informação nesse sentido é crime. As pessoas têm que procurar os órgãos de controle, a Polícia Civil, o Ministério Público para denunciar. E qualquer notícia de qualquer tipo de vantagem a servidor público, ela tem que ser denunciada. Gilson Chimenez fala que o Detran vem sempre divulgando alerta nas redes sociais sobre essas tentativas de golpes. Vários Siretran já foram vítimas dessa tentativa de golpe e, ultimamente, pelo que sei, estão utilizando uma foto minha com outro diretor no perfil do WhatsApp para persuadir essas pessoas. Então, fico alerta para a população. Procurem a Siretran, procurem a delegacia de polícia, o Ministério Público, qualquer órgão de controle para fugir, para escapar desse golpe. Porque toda e qualquer tentativa nesse sentido vai ser uma tentativa de golpe, de prejudicar o usuário, o cidadão de bem. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que, antes de adquirir um carro usado, deve-se sempre verificar a procedência do automóvel e exigir a nota fiscal após a compra. Após finalizar a compra e a venda do veículo, vá ao cartório, o comprador e o vendedor, assinem o idato e o recibo, reconheçam a firma, tiram a xervos e façam a comunicação de venda ao Detran. Pois, muitas vezes, é comum o caso de pessoas que recebem multa após dois, três anos e o veículo nunca foi passado para o nome do comprador. Então, nós orientamos que façam reconhecimento da firma, façam a orientação, a comunicação de venda ao Detran, assim se precavendo de situações futuras. De qualquer forma, sempre que for fazer uma negociação que desconfiar, procure a Polícia Rodoviária Federal, o Detran ou órgão similar, algum órgão que possa fazer a checagem física do veículo com a documentação, como a documentação do comprador e do vendedor, garantindo, assim, uma negociação mais tranquila e se livrando de problemas futuros. Nesse sentido, a PRF se põe à disposição da sociedade para auxiliar nesse tipo de negociação, nesse tipo de verificação. A Polícia Civil está investigando os casos. Já existe o boletim de ocorrência feito aqui por nós e onde aconteceu essa tentativa de golpe, tem um trabalho da Polícia Civil acontecendo no sentido da investigação. O que a gente tem que alertar a população é que a população não se interesse por esse tipo de vantagem, porque também pode estar cometendo, inclusive, um crime, de participar de um benefício, ter um benefício que não é de direito, que é comprar um veículo, pelo que a gente sabe, o criminoso oferece os veículos muito abaixo do valor de mercado e, nesse sentido, a população tem que estar ciente de que se trata de um golpe.